Vai logo Luiz, vai logo Luiz, a gente vai ficar muito fraco moço Seu olhar é tão lindo que parece que faz água, faz a luz Luiz, é... é Luiz, agora eu percebi porque você tá sozinho Galera, e se eu falasse pra vocês que hoje estamos aqui mais uma vez para jogar Minecraft Mas dessa vez o Luiz, o meu amigo, ele vai passar aqui na minha casa Porque parece que abriu um novo tipo de parque aquático, né? E a gente vai ir lá nesse parque aquático Só que tem um porém, antes de qualquer coisa, eu preciso pegar aqui um pouquinho de comida, né? Porque eu tenho que levar a comida, porque, meu Deus do céu, senão eu vou passar fome lá, né? E também eu vou pedir pra ele me ajudar a conseguir colocar essas traps aqui Porque, mano, aqui na minha casa tá lotado de cobra ali embaixo no quintal, velho Pelo amor de Deus, só esperar que o Luiz... deixa eu ver se o Luiz tá chegando, velho Porque, pelo amor de Deus, deixa eu subir aqui, calma aí, calma aí Deixa eu ver, pelo visto... Ah, eu acho que ele já chegou, o jet ski dele já tá até ali embaixo Pera aí É... ô, Luiz Opa, do Paulinho Opa, do Paulinho Ah, isso aqui é um pouco de praia Tô vendo, de praia, mas da tua avó, né? Que que é isso, Luiz? Pera aí, Luiz Tu veio falar pra mim Tu veio falar pra mim que simplesmente abriu um parque aquático Mas que... tudo bem, eu falei, ok, eu vou com você, Luiz Mas eu estou aqui, ó, preparado Olha só a minha roupa aqui, Luiz Pra você ver que eu realmente estava preparado aqui Mas desanimei, Luiz Ó, eu estava aqui, ó, preparado aqui e tudo mais Pra dar um timbul na água Aí tu me chega... Desse jeito aqui, Luiz O que que tá acontecendo? Me explica a situação Ah, é porque eu não tinha sunga Daí eu peguei a roupa de banho e banhada da minha irmã Ah, é da tua irmã, né? Tudo bem, Luiz? É, tudo bem Luiz, é o seguinte, mano Eu preciso da sua ajuda aqui, ó Me ajuda a conseguir colocar algumas traps aqui, mano Que olha o tanto de cascavel que tá aqui, mano Na verdade, não sei nem se que é que tá meu Mas por que tem que cascavel na sua casa? Aí tu já tá fazendo uma pergunta que eu não sei te responder, não, Luiz Calma aí, ó Deixa eu colocar aqui, mano E espalha várias Quando ela passar em cima desse negócio aqui Ah, pegou uma! Pegou uma! Pegou uma! Ah, fião Eu acho que tem pouca... Opa, pegou duas! Tá nice Quando ela fecha assim, porque... Tô pondo, tô pondo, né? Coloca aqui, Luiz Coloca aqui, Luiz Coloca aqui, ó Aqui tem um... Opa, pegou outra! Pelo amor de Deus, sim Pelo amor de Deus, sim Meu Deus do céu, Luiz Vamos logo, hein? Coloca essa última logo Porque simplesmente... Depois que a gente voltar, provavelmente, é... Talvez todas vão estar pegas, né? Não vai ter mais essas cobras aqui no quintal aqui, velho Fechou, Luiz Vamos embora então, moço Antes que esse... Vamos embora Parque aquático, ele fecha aí, né? Vai lá, Luiz Vamos embora, fi Vamos... É, ô Luiz, meu É, pera aí, Luiz Meu calo que essa... Meu... Eu já disse que não ia sair do lugar, não, fi Aí, ó Beleza, beleza Ah, é? Pera aí também Vai, 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 vai Ô Luiz, você tem certeza que você não vai passar Vergonha com essa roupinha aí, não? Aí, agora sim, rapaz, vamos embora Tudo bem, tudo bem Pelo amor de Deus Ó, por sorte, simplesmente, é muito perto, querendo ou não, esse novo parque aquático, né? Eu só espero que tenha pessoas lá pra gente conversar e tudo mais, né? Ó Luiz, cadê você, fi? Fim É, Luiz Eu tô aqui, ó Meu Deus, seu barco tá meio ruim da perna, hein, fi? Vem comigo, me segue de... Ah, tá meio ruim do motor Meu Deus do céu, vem comigo, fi Vem comigo aqui, ó O parque aquático está aqui já, mano É legal esse parque aqui, hein, Luiz Ô Luiz, é pra cá, seu besta Meu Deus Cadê você? Toma aí É, tô aqui, Luiz, aqui, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó Ó, do seu lado, ó Ah, tá ali na frente Isso, Luiz, é aqui Meu Deus, Luiz, ainda bem que eu tô no meu jet ski separado aqui, véi Porque tu é rodão, hein, véi Pelo amor de Deus Vem comigo aqui, Luiz Ó, esse aqui, então, é o novo parque aquático que você falou, né, e tudo mais Caraca, show de bola Luiz, qual que a gente pode ir primeiro aqui, mano? Já que você que me chamou Ah, vamos no tibum Ô Luiz, tudo aqui é tibum, Luiz É, não sei se você per... Aí tá esse aqui, ó, amarelo Tem gente ali, Luiz, tem gente ali, Luiz Tem um cara ali, rapaz Luiz, eu acho que ele vai redotar a casa com essa roupa aí, véi Tenho certeza, Luiz Não, acho que não tá, não Se ele rir, eu vou dar um tapão nele Ó, vamos fazer o seguinte Vamos nesse aqui primeiro aqui, fi, ó Porque eu quero mostrar pra você agora a minha nova técnica aqui de pulo carpado, hein, fi, ó Três, dois, um e... Se liga, se liga Ah, o pai já tá, o pai tá ostentando aqui no pulo, fi O pai tá tranquilo, né, fi, tá tranquilo Vou em outro Luiz, esse aqui o cara tá olhando muito pra gente, Luiz É, esse cara tá muito suspeito Eu tô estranhando esse cara aí, cara Tudo bem aqui, ó Eu vou subir de outro jeito aqui, Luiz, ó Eu vou subir desse jeito aqui E depois... Nadando Exatamente E depois eu vou... Na verdade, Luiz, vem aqui, ó Esse aqui é maior, fi Esse aqui é maior, Luiz, ó É, esse aqui é mais grande Vem, vem, vem comigo, vem Mais grande de aqui, Luiz, né? É maior, cara Cala, cala, cala Descer pelo rolo aqui, ó Que louco, fi Esse parque é bom, hein, fi O negócio não precisa nem pagar aqui, ó Perfeito, fi, perfeito Mas, Luiz, eu acho que é melhor a gente ir embora, Luiz Deixa eu colocar minha roupa aqui de novo, cara Porque, é... Na verdade, eu não vou colocar minha roupa não Pra tá mó quente Mas olha que cara ele tá olhando pra gente, Luiz Tá meio estranho, né, não? Ei, tá meio estranho Será que a gente tinha que pagar, Luiz? Alguma coisa assim pra entrar aqui? Acho que não O parque é público O parque sempre vai ser, né, Luiz? Mas você tem que pagar pra entrar normalmente, assim, né? Ok, vambora, Luiz Vambora O que que esse cara tá maluco? É melhor... Crianças, crianças, crianças E aí, e aí, e vocês aí? Luiz, eu acho que ele tá falando com nós aqui, Luiz Eu acho que ele tá falando Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa! E aí, moço? Tudo bem? Beleza? Tudo, tudo, tudo Nossa, eu tava olhando vocês aqui Nadando por aí Eu percebi que tá olhando, gente É, é Antes de mais nada, ô menino Por que esse menino tá usando o piquinho? Ai, você já tá fazendo uma pergunta Que eu não sei te responder muito bem, não, cara Eu acho que, não sei Eu acho que deve ser moda nova aqui, cara Eu não sei, não É, enfim, né? Nunca vi homem de biquíni, mas... Ah, eu achei legal, eu achei legal, assim, ó Eu achei... Não, não tá feio, né? Tá bonito, tá bonito Tem uma câmera de fotografia aí pra tirar uma fotinha dele aqui? Não, só faz... Faz uma pose, hein, Luiz Faz uma pose, faz uma pose Faz a pose aí, faz a pose aí Faz a pose aí Ô, rapaz, pera aí Ô, vai, o bonito, bonito É Depois eu dou a foto pra vocês Mas agora, eu tenho uma coisa pra vocês Eu tenho um presente, na verdade Caraca, Luiz, pera aí A gente veio aqui... Presente, rapaz Não precisou pagar nada E aí a gente vai ganhar um presente, filho Saímos no lucro, saímos no lucro, filho É, claro Ok, o que seria esse presente aqui, então? Ó, é o seguinte, ô garotos Geralmente as pessoas vêm aqui E eu sempre lhes dou um presente Mas vocês, eu vi que vocês nadam muito bem Eu vi que vocês têm um instinto de nadador muito forte E eu quero dar um presente especial para vocês dois Ô, louco, eu aceito Eu aceito Sendo dinheiro, eu aceito aqui, ó Não, não, calma É um presente de graça, ó Esse daqui é pra você E esse daqui é pra você Ô, louco Caraca, colarzão, filho Nice, eu vou colocar aqui, ó Pera, deixa eu colocar aqui, ó Colarzão aqui, filho Coloquei o colarzão Caraca, da hora O meu é azul, Luiz O teu é que cor? O meu é vermelho Ah, tudo bem Tudo bem, então Eu acho que eu vi meio rosa aqui, Luiz Mas tudo bem É... Ok, moço Perfeito Obrigado, então A gente já vai embora aqui Porque depois eu volto, fechou? Depois eu volto Calma Os presentes ainda não acabaram Mas eu senti que ele não vai deixar ele ir embora, não, Luiz É, eu acho que ele não vai deixar ele ir embora Tudo bem, tudo bem O que seria, então, moço? O que foi? O que aconteceu aqui? Qual que é o outro presente? Ó, é o seguinte Esse presente que eu dei pra vocês É um colar mágico É, eu tô... Ok O que que ele faz? Ah, então tá bom Bom, em breve vocês vão descobrir o que que ele faz Mas eu, pra dar os outros presentes pra vocês Eu preciso que vocês façam uma coisa pra mim Porque assim eu tô meio velho E velho não consegue fazer muita coisa não, sabe? É, tudo bem É, tudo bem É, Luiz Pode... Tá, ok, ok Perfeito, perfeito Então, o que que seria essa coisa que você quer que a gente faz aqui? Eu não sei se você percebeu Eu sou muito musculoso aqui, rapaz Então eu domino Eu não tenho um braço diferente assim Esse daqui é meio magrelo Mas você não Você não Esse daqui tá meio deslumbrido Mas tudo bem Ó, aqui nesse lago Aqui nesse rio Nessa parte do oceano aqui Tem geralmente umas sereias Né? Ah Sim Eu acho que eu já vi umas que ficam atacando a gente Já vi, já vi, já vi sim Isso, rapaz Essas mesmo Eu preciso que vocês enfrentem ela pra mim É que, é, tipo assim É Eu entendi que você me deu um colar mágico assim Mas eu não sei se você percebeu Sim, mas eu não tenho nem espada, né? Só tem um book aqui, rapaz Eu não sei se você... Ah, não se preocupe Tome aqui, ó Pra vocês dois Isso aí vai lhes ajudar Opa, agora sim Caraca, Luiz Agora eu curti, cara Tudo bem Ah, agora dá pra enfrentar Me explicar, Abidinho O que que acontece com esse colar mágico Que você me deu Ô, Luiz Então, ô menino de biquíni É, tu falou o que você é, Luiz Pula na água O que? Pula na água Que? Eu falei que era rosa Luiz Combinou, Luiz Combinou, cara Pula de novo aí Tu virou uma pequena sereia Perfeito Que duro É isso que o colar faz Caraca, que louco Então, peraí, peraí Se eu pular aqui também Aham Virou um polo Caraca, acabei de virar um Tritão aqui, cara Um sereio forte Aqui, ó Meu Deus do céu É, o meu é azul, Luiz Eu acho que ele Você pegou relacionado a cor do nosso calção Assim, só pra saber Não, não, não Geralmente ela vira de acordo com a cor Que mais representa a pessoa No dele, o caso é rosa Ah, Luiz Eu não posso fazer nada Infelizmente Ok, então, é só isso É só a gente vencer elas E... E é isso, é isso? É Vocês vão vencer elas E quando eu souber Eu vou saber Acredite Eu vou saber Quando vocês derrotarem as sereias O resto dos presentes Você vai gostar Caraca, tem mais Tudo bem Ó, Luiz Vamos então caçar essas sereias aí, cara Porque eu acho que vai ser legal E o legal É que a gente virou sereia também Mas sereia do bem, ó Rock top Ai, a gente não vai de barco, não? Luiz Você acabou de ganhar uma cauda Poderosamente mágica, filho Rosa Mas É Como que eu posso te dizer? É mais rápido Olha aqui Eu acho que é mais Nossa, olha isso Olha a velocidade que a gente tá aqui, Luiz O único problema agora É a gente conseguir encontrar Esses outros tipos de sereia Eu não sei É que a gente vai embaixo d'água É verdade É verdade Eu não tinha percebido Que eu tava Que eu não tava tomando dano aqui Ó, Luiz Toma bastante Olha, o que que é isso aqui, Luiz? Eita Um cavalo sereia Luiz, eu acho que a gente tá perto Cavalo sereia Eu acho que a gente tá perto De encontrar as sereias do mal Que ele quer que a gente vença elas, velho Meu Deus do céu Verdade Vem comigo, Luiz Vamos procurar aqui, ó Tem até um golfinho aqui Um golfinho, camarada Olha ali, Luiz Ali na frente Parece que tem um lugar Onde as sereias elas ficam Só que então, porém, Luiz Eu fiquei sabendo, assim Que essa sereia, assim Ela é do mal Mas apenas se você Meio que passar uma cantada boa pra ela Então se você passar uma cantada boa pra ela Ela fica do bem, entendeu? Aproveitando que isso aqui, ó Um tritão Um sereio poderoso, entendeu? Vai lá, Luiz Vem comigo Não chega tão perto, não Ela vai te puxar, Luiz Se ela gostar de você Ela vai te puxar, entendeu? Me puxou, me puxou Já tá saindo coração aqui de mim Vai lá, Luiz Manda cantada, manda cantada, Luiz Quero ver, quero ver, quero ver, Luiz Beleza, beleza Ai, meu Deus do céu É, então É, Bruninha, né É, o seu olhar É o nome dela? Não sei Não, ela é bruna Ah, ela tá mal comigo, rapaz Vai logo Nossa, eu vou morrer, Luiz Vai, eu tô batendo Vai logo, Luiz Vai logo, Luiz A gente vai ficar muito fraco, moço Seu olhar é tão lindo Que parece que essas águas falhas da noite Luiz É, Luiz Agora eu percebi Por que você tá sozinho, Luiz Pelo amor de Deus, Luiz Caraca, Luiz Não, deixa comigo aqui Que eu arrebento elas aqui, Luiz Pelo amor de Deus Que cantada que foi essa Não, eu já briguei com elas aqui Não precisa dar uma cantada nelas não Só me ajuda aqui, Luiz Pelo amor de Deus Meu Deus do céu, cara Calma aí, calma aí Elas são bem fortes mesmo Ai, ela é forte Ai, boa, Luiz Boa, boa Não, foi você, besta Foi você Me ajuda aqui, Luiz Porque elas são muito fortes mesmo, mano Igual aquele cara falou lá, velho Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma O bom é que a gente tem rede Que vai falar quase Que você se sentiu Não adianta nada Eu não tô enxergando, velho Não tô enxergando aqui Pera, 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 pera Vou ter que subir aqui Vou ter que me alimentar E voltar a lutar contra elas aqui Caraca, Luiz Elas são bem poderosas, mano Meu Deus do céu E são feias, velho Pelo amor de Deus Ó, como você conseguiu Passar a cantada, Luiz Ó, parabéns, viu Parabéns Ah, mas a culpa não foi Da minha cantada não, velho Pode ser, elas ficaram bravas aqui Não gostou dessa cantada Nem eu entendi o que você falou Ai, ó lá Matou outra, boa Luiz, tenta pegar os drops delas Porque eu acho Que a gente vai ter que entregar O drop pra Pra aquele cara lá, velho Eu acho que a gente deve Mano que caiu Não sei nem se caiu, Luiz Pra ser sincero Mas tudo bem É a missão que ele passou Aqui pra gente aqui, filho A gente tem que vencer Todas essas sereias Que estão aqui Eu acho que foi tudo, Luiz Você venceu quantas? Eu acho que foi Eu derrotei duas com você Luiz, eu acho que foi tudo então, moço Porque eu literalmente Não tô vendo nem uma aqui, velho Meu Deus É, só tem peixe, acabou É, perfeito então, Luiz Eu acho que concluímos aqui A missão que aquele cara Passou pra gente E a gente se transformou aqui, ó Em sereias Poderosamente poderosas, velho No caso eu virei um sereio Boa E você é uma sereia, Luiz Eu acho que é por isso que a tua calda é rosa, viu? Ah, eu queria a calda vermelha Gosto de tritão É, Luiz Infelizmente aquilo não foi dessa vez, né? Mas Luiz Vamos lá falar com aquele cara de novo Porque a gente realmente conseguiu Viver meio que um dia Com o Monster Air aqui no Minecraft, cara E a gente ganhou os poderes E venceu as sereias do mal Que estavam por aqui Então vamos voltar, Luiz Vambora Vem comigo Vem comigo Vem comigo Que a gente tá chegando aqui, Luiz Chegando Meu Deus do céu Ó, cadê o cara? Ele tava aqui, não tava? Vamos ver se ele tá aqui ainda Ele tá aqui, ele tá aqui ainda Ô, senhor É, então A gente concluiu a missão aqui, viu? Perfeita Que conseguimos vencer Essas sereias aí Fechou? É nóis Tamo junto Vambora Ô, ô, ô Peraí, peraí, peraí O quê? Calma lá Vocês derrotaram mesmo elas? Sim, lógico Que a gente derrotou aqui A gente é bem forte aqui Então vocês conseguiram coletar Essas camas dela, correto? Luiz, eu não tenho nada aqui comigo não, Luiz Eu perdi aqui Oi Luiz, eu não Isso mesmo, meu garoto de biquíni Dá isso pra mim, dá Caraca, Luiz Que louco É, tá Eu não quero saber pra que serve esse negócio não Eu gostei aqui, viu? Eu gostei aqui Eu também gostei Peraí, peraí Então toma de volta aqui Já que você me deu esses negócios aqui, né? Tudo mais Caraca, olha isso aqui, Luiz Mano, a gente tá muito poderoso, velho Toma, Liffy Toma Tá, eu vou te devolver aqui, então Pode pegar Não, 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 não É seu Sério? É sim Agora vocês são metade tritões Eu não Eu não recebo mais os presentes de volta São seus Faz parte de vocês Você trabalha com o quê? Você tem esses itens aqui Só pra saber Ah, eu sou dono do barquinho É, bem explicado, eu acho assim É, então tá Eu acho que tá tudo bem Tá, Luiz Vamos fazer o seguinte, moço Vamos só testar aqui pra que serve Esse negócio aqui, ó Calma Ah, Luiz Peraí Eu acho que essa flauta aqui É aquele canto da sereia que ela usou na gente Que a gente ficou meio que É verdade, ó Não usa não, Luiz Não quero ficar apaixonado por você não Fim, tô suave aqui Tô cantado é muito ruim Fim, tô de boa Tô de boa Tá, e a gente também tem Esse poder aqui agora Realmente a gente se transformou Meio que em um tritão, né? Eu me transformei aqui em um tritão E o Luiz em uma pequena sereia, né? Meu Deus do céu Ô, moço Tamo junto, viu? Depois eu volto aqui, então Pra... É, nadar aí, fi Tamo junto, tamo junto, hein? Valeu, até mais Até nada, vamos pra cá, Quack Boa nada, tchau Até mais, até mais Caraca, Luiz Vambora, então Porque a gente conseguiu aqui, ó Ganhar caldos de sereia no Minecraft, velho Caraca, que vídeo maluco Gente, mas é o seguinte Eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa muito like Se inscreve no canal Não esquece de passar no canal dos meninos Que vão estar aqui na descrição E é isso, gente Um forte abraço E é nóis Falou e fui E é isso, gente